O Chão Preto é o novo cenário da Avenida Manuel Pedro de Oliveira, no bairro Laranjeiras. A rua é a segunda do bairro a ganhar o asfalto na atual administração. A primeira foi a Itacaiunas, que continua passando por obras em torno da feira coberta. Na Manuel Pedro de Oliveira, é quase um quilômetro de pavimentação. Mas este morador do bairro questiona o serviço. A forma que eles estão fazendo, não está tendo esgoto, não está tendo adrenagem de água, nada. A partir da hora que começa o inverno, a água vai começar a desmoronar as laterais da grota, aí começa a entupir tudo. Aí o que a gente tem necessidade é que tenha esgoto nas nossas ruas, que é o principal, o esgoto. A água a gente já sabe que é de terceira qualidade, já não presta, mas o esgoto é muito importante. Já o prefeito João Salami Neto, para não deixar dúvidas da qualidade do serviço executado, fez questão de ir ao local, averiguar as obras e mostrar um dos motivos do asfalto chegar primeiro na Manuel Pedro de Oliveira. A rua já tem bueiros, em quase toda a extensão. Ela já era toda drenada, nós vamos apenas ter que fazer reparo nas caixas de passagem e fazer desentupimento em alguns lugares que estão entupidos. E apenas o trecho lá do Antônio Zucatela, que vai necessitar de drenagem e a gente vai executar para poder concluir a pavimentação. Não deu para colocar já o esgoto antes do asfalto chegar? O esgoto é uma atribuição da Cozampa, não é uma atribuição do município. A Cozampa está há quase 40 anos em Marabá e pouco se avançou em termos de esgoto. Se eu for aguardar a Cozampa fazer esgoto, para poder fazer asfalto, quer dizer, as pessoas vão ficar na poeira ainda durante muito tempo. Então a gente está executando essa política de pavimentação com drenagem, nesse caso específico aqui, não porque já tinha drenagem, mas nas demais ruas todas com drenagem, para aguardar que a Cozampa possa depois fazer a parte de água e esgoto. Então, evidentemente, não tem jeito. Quando ela for fazer, ela tem que quebrar e é a responsabilidade dela repor o pavimento. Ainda segundo João Salame, o asfaltamento da rua tem outro motivo importante, ser a rota de transportes alternativos e de ônibus que atuam na zona rural. É que a Manuel Pedro de Oliveira é uma das vias de acesso à feira coberta, onde parte dos produtores rurais comercializa a produção agrícola. Quando ela faz ligação com a Transamazônica, lá no final, na Avenida Antônio Zucatelli, ela vai acabar sendo um eixo para o transporte coletivo que vem da zona rural, para poder chegar até na feira. Quer dizer, aqui transitam muitas vans que vêm da zona rural, esse pessoal vai poder transitar por aqui agora, o que vai diminuir o trânsito na avenida principal, uma das avenidas principais que corta o bairro. Já sobre o cronograma de obras para outras ruas do bairro, o prefeito disse que está priorizando ruas eixos que ligam um bairro a outro e que aguarda a liberação de recursos para dar continuidade ao projeto de pavimentação. Existe um recurso que é proveniente do fundo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, da então Companhia Vale do Rio Doce. Esse recurso está parado há muito tempo. O governo do estado é que está intermediando a liberação do recurso, apesar de que é um recurso que pertence ao município, pertence à prefeitura. E nessa parceria que nós vamos executar, nós deveremos ter esse recurso liberado nos próximos meses, nos próximos dias, eu acredito, para que a gente faça mais umas cinco ruas aqui no bairro da Laranjeiras, que serão pavimentadas aqui próximos a essa onde nós estamos.